Ninguém presta atenção nela! Mas desde o buraco na sua rua, a lâmpada queimada no poste, a educação dos filhos, rondas policiais e saúde pública, pronto-socorro e consultas para a família toda, passam diretamente pelo orçamento público da cidade. E para que estes problemas sejam efetivamente enfrentados pela prefeitura, precisa de dinheiro. E é exatamente no orçamento que se calcula o dinheiro disponível para enfrentar as despesas da cidade. E toda cidade tem despesas fixas, como o salário dos funcionários, dos vereadores, as despesas para funcionamento da estrutura pública, força, água, etc. E o cobertor é curto. Não há dinheiro para todas as coisas que a cidade gostaria de ter. Então é preciso priorizar. E é previsto que a população seja ouvida sobre problemas públicos que estão incomodando ou para investimentos que a comunidade entenda necessário. Em São José do Rio Pardo não é diferente. E a turma da prefeitura está trabalhando para elaborar um orçamento que seja condizente com as necessidades da cidade. Em São José do Rio Pardo, segundo o secretário de gestão, doutor Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin expôs na audiência pública, A previsão para 2024 é de uma arrecadação em torno de R$ 292 milhões. Aqui a gente começa a falar de receitas consolidadas. Vejam, receitas do Correntes, executada de R$ 202 milhões, R$ 21,229 milhões, R$ 2022, R$ 270 milhões. O orçado para 2023, vejam, orçado para 2023, R$ 311 milhões. E a gente está prevendo para 2024, quase R$ 293 milhões, 2025, R$ 310 milhões, R$ 2026 milhões, R$ 329 milhões. Enquanto o secretário de gestão falou sobre valores gerais, o contador Henrique Pansani explica a previsão de gastos e investimentos de forma mais específica para cada unidade da prefeitura. Ele falou sobre a previsão de despesas para a Secretaria de Obras. E começa a Secretaria de Obras, amortização da dívida, R$ 233 mil, aquisição de equipamentos, R$ 5 mil, aquisição de máquinas, R$ 840 mil, ações de infraestrutura urbana, R$ 21,495 milhões, departamento de obras, a manutenção da Secretaria, R$ 4,404 milhões, ações de infraestrutura urbana, R$ 4,053 milhões, ações de custeio e manutenção urbana, R$ 2,545 milhões. O prefeito Márcio Calegares Anete comemorou o aumento de receita proveniente de ICMS para a cidade. Nós aumentamos a participação no bolo de distribuição do ICMS, depois de muitos anos perdendo espaço, em especial para os nossos vizinhos, e em 2024 nós estamos aumentando mais um pouquinho. O reflexo dos números de 23 corresponde à atividade econômica de 2021 e os reflexos de 24 às atividades econômicas do último ano, do ano de 2022. Então, não é à toa que, eventualmente, a gente tem um saldo positivo de empregos, a gente tem gerado visibilidade, as pessoas, especialmente aquele que quer investir, nos tem visto de uma maneira um pouco melhor, e isso também se reflete na participação que temos com relação ao bolo do ICMS. Os vereadores se manifestaram, com Rafael Cossian, Thaís, ex-mandato ativista e outros, como o vereador Henrique Torres, da oposição, que defendeu a gestão Santurbano, dando a entender que a prefeitura não pagar a parte patronal do IMP teria sido vantajoso. A dívida não é um ralote, é um dinheiro que não foi, é o dinheiro que ele está lá, está sendo pago e está rendendo. A discussão ficou acalorada, com o vereador Henrique Torres tentando defender a gestão Santurbano, da qual ele participou, dizendo que não ter pagado a dívida da prefeitura com o IMP teria sido vantajoso. O secretário de gestão defendeu posição contrária. Dívida é calote, disse ele. E, por fim, vereador, eu não posso deixar, e eu entendo muito a sua preocupação em falar do futuro, que talvez olhar para o passado cause a vergonha do governo que o senhor participou ter liberado vários dos loteamentos que a gente tem que consertar agora, fazendo as drenagens, por exemplo. Então, olha o que o senhor reclama do asfalto, infelizmente não é só ali jogar uma capinha, porque a gente tem que consertar o que o governo que o senhor trabalhou fez. Vereador Rafael Cocian fez dura crítica ao entendimento do vereador Henrique Torres. Você tem orgulho de não pagar a conta, o que dirá vergonha, mas tudo bem. Se não tivessem dado o calote no IMP, porque quem não paga a conta é caloteiro, seja lá qual tipo de conta for, é caloteiro. Se tira, se recolhe o servidor e não repassa o IMP, isso é o quê? É calote. Não vamos passar verniz. A prefeitura, na gestão que o vereador Henrique trabalhou, deu calote no IMP. E a nossa gestão teve que procurar uma maneira menos dolorosa possível para poder cobrir o calote que ele deu, que não é no IMP, é no servidor. Esse calote foi dado no servidor, que se a gente não fizesse nada, em 13 ou 15 anos, estaria sem aposentadoria. O IMP quebrava. O debate na audiência pública tornou-se discussão acalorada quando o prefeito, Márcio Calegares Anete, fez um desabafo pessoal sobre como Deus agiu em sua via privada, familiar. E o vereador Henrique Torres rebateu, poderiam parar de falar de Deus e continuou, dizendo ao prefeito, Deus não está com você. E Deus sempre esteve na minha vida. E esse Deus eu descobri nos momentos de maior dificuldade. No momento em que eu não tinha, e falo isso hoje com orgulho, para motivar aquele que porventura possa passar por dificuldade, ou que esteja passando por dificuldade. Quando o meu pai, quando a minha mãe tinha que levar alimento na minha casa, há pouquíssimos anos atrás, eu encontrei esse Deus. E é esse Deus que eu faço questão de citá-lo sempre que posso. Porque a fé, ela é inabalável. Quando você consegue superar barreiras como as que a gente superou na vida pessoal e profissional, essa fé vai te abrindo mares, desbravando montanhas. Poderiam parar de falar de Deus, que Deus não está, com certeza não fala em seu nome, Deus é uma pessoa maior que todos, então ele não está com você, ele está com toda a população, está conosco com vereadores também. Após defender o calote dado pela gestão Santo Urbano, da qual participou no IMP, de pedir para pararem de falar de Deus, de dizer que Deus não estaria com o prefeito, mas estaria com os vereadores, Henrique Torres se retirou do debate. O contador da prefeitura, Henrique Pansani, preferiu não comentar a tese de Torres, de que teria sido vantajoso para a prefeitura a gestão de João Santo Urbano deixar de pagar o Instituto Municipal de Previdência, mas ressaltou que espera-se que os pagamentos sejam feitos em dia. Não estou aqui para falar se pagar lá atrás ou pagar hoje, a gente não vai ficar fazendo conta financeira se os investimentos do IMP renderiam mais do que o juro que a gente está pagando hoje dessa dívida. O ideal é que se receba em dia, todo mundo aqui quer receber em dia, chegou, trabalhou, recebeu em dia. Após participação de alguns cidadãos, a audiência pública foi encerrada. Está prevista nova audiência pública, em setembro, onde o orçamento será discutido em mais pormenores. Acompanhe a elaboração do orçamento da sua cidade.